Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, esse é o primeiro vídeo, a primeira parte de um vlog, o vlog da viagem para Paris, fui para a França no dia 7 de outubro, fiquei em França seis dias, fui para lá para ver o meu pai, meu pai estava em França, então aproveitei para fazer o vlog, quando estávamos a fazer a viagem para Paris, e espero que gostem do vlog, e eu fiquei em uma cidade chamada Nevers, se for para escrever em português, poderíamos falar Nevers, uma coisa assim do gênero, é como Never, em inglês, nunca, e saímos da cidade de Nevers, que fica no centro de França, durante a tarde, eram por aí 15 horas, e para chegar em Paris, levamos por aí 4 horas, levamos 4 horas para chegar em Paris, como bem, foi uma viagem longa, uma viagem longa, temos que passar aqui o controlo, começamos a pagar os impostos, o governo não está sempre atrás, temos que pagar os impostos quando saímos de uma cidade para outra, e foram 4 horas de viagem, saímos de Nevers, quando eram 15 horas, chegamos em Paris, quando eram 21 horas, mas a viagem foi boa, graças a Deus, e viajamos 4 pessoas, não dá para ver as 4 pessoas no carro, nós éramos 4 pessoas, e essa é apenas a primeira parte da viagem, e aqui finalmente, finalmente chegamos em Paris, como estão a ver, cidade grande, como cidade grande, por regra, tem que ter trânsito, tem que ter engarrafamento, e ficamos por aí, uma hora, só para chegar até ao centro de Paris, ficamos uma hora, no engarrafamento, e chegamos no mesmo dia, não foi uma viagem, demorou outro dia, e estávamos a girar um pouquinho em Paris, depois fomos para um restaurante, fomos para um restaurante, e para reposar um pouquinho, depois entendemos que estávamos com fome, então precisamos comer alguma coisa, estávamos com fome, como sabem, 4 horas de viagem dá mesmo fome, mudamos os lanchinhos, mas queríamos comer com muita de verdade, e como éramos viajantes, como éramos viajantes, a com muita de verdade para um viajante, é o que? Fast food, a com muita para um viajante é fast food, então, como remédio, fomos para uma loja do QFC, fomos para uma loja do QFC, eu não consumo muito fast food, não faz parte da minha alimentação diária, geralmente como fast food uma vez em cada 3 meses, 2 meses, não é uma coisa que eu gosto de comer todos os dias, que eu dou um livro de comer o que quiser, vale lembrar, mas não é uma coisa que faz parte da minha alimentação diária, mas nesse dia, como estávamos de viagem, então, vamos lá, para a loja do QFC, mas comemos uns frangos, geralmente a comunidade do QFC não é lá muito diferente, daquela que nós temos em Luanda, como vocês sabem, eu sou angolano, e nós temos também um QFC em Luanda, eu até usava mais o QFC do aeroporto, que eu vivia a próxima, então, a comunidade não é tão diferente, não é tão diferente, não é tão diferente, é geralmente a mesma coisa, você realmente não tem muita diferença, mas é claro que o atendimento é diferente, eu não tenho mais a diferença do atendimento do QFC, quando queres evitar comer fast food, o atendimento do QFC, em Paris, como é na maioria dos países da Europa, funciona de forma automática, tem uma máquina, a pessoa escolhe e faz a compra, tiramos a senha e esperamos, então, é só uma questão de escolher, tirar a senha e esperar, e acredito que, não sei se esse serviço já está disponível em Luanda, porque eu quando ia para a QFC de vez em quando, o atendimento era mesmo face a face, porque era mesmo que ir ao balcão, para ser atendido, não sei se as coisas já mudaram, se já tem um atendimento automatizado, ficamos aí mais ou menos 15 a 20 minutos, depois escolhermos, e Dan, pegamos as nossas comidas, fomos ao carro, e estamos a caminho já para a Torre Eiffel, fomos para ver a Torre Eiffel, como disse, esse é o primeiro vídeo da viagem para Paris, e amanhã publico a segunda parte, publico a parte da Torre Eiffel, é mesmo um monumento lindo, como se diz em francês, magnifique, então, fiquem ligados ao canal, dá um like no vídeo, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, partilha esse vídeo, e amanhã temos a segunda parte do vlog, e na segunda parte, vou mostrar a ida para a Torre Eiffel, e vou mostrar também um pouquinho, andando para o aeroporto, então, espero que eu tenha gostado do vídeo, um abraço e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho